Qual é o exercício? Eu devo começar um treinamento do zero, tá bom? Então, o exercício do zero, eu sempre inicio ensinando o cão a gostar do nome. A maioria dos cães não gostam do nome, porque geralmente a maioria das pessoas usa o nome do cão para dar bronca sem nem perceber. É no automático, né? Vai dar o cachorro ali, o... Choke Norris. Ah não, aí não, aí ele estrapalou. Choke Norris, para com isso. Choke Norris, solta essa cadeira. Choke Norris, não rói a mesa. Choke Norris, larga isso. Choke Norris, para de cavar água. Choke Norris, essa comida é do gato. Choke Norris, para de comer o copo do gato. Sabe que a maioria dos cães come o gô de gato? Se ele tiver uma oportunidade, ele come. É super palatável para ele. Eu estou passada, chocada. Então, as pessoas só usam o nome do cão para dar bronca. Então, um dos primeiros treinos que eu uso é fazer o cão gostar do nome dele. Então, eu falo o nome dele lá. Choke Norris, dou um petisco para ele. Choke Norris, dou um petisco para ele. Choke Norris, dou um petisco para ele. Até ele aprender... Olha, quando eu escuto o meu nome, eu ganho um prêmio desse cara. Que cara legal, que nome legal. Eu amo esse nome. Então, quando ele entender que ele ganha o nome, ele escuta o nome e ganha o prêmio, ele passa a gostar mais do nome dele e dar mais atenção quando você falar o nome dele. O segundo treino que eu faço depois disso é o treino do Luri, que é ensinar o cão a seguir a mão. Isso aqui eu ensino passo a passo no método de instrumento 10x, que é um treino simples, mas eu ensino bem detalhado lá, que é você ensinar o cão a seguir a mão. Quando ele encosta o fússil na sua mão, você dá um petisco para ele. Sempre tem que ter um petisco na mão. Ensina a seguir a mão, dá um petisco para ele. Isso faz o cão aumentar o nível de obediência, e ter o desejo de lhe seguir, de seguir a sua mão, de ser atencioso, de dar toda a atenção para você. Depois eu faço o comando de target, você ensinar o cão a ficar em cima de um sofá, ficar em cima de uma cadeira, ficar em cima da caminha dele. E aí você vai sempre premiando, sempre dando um petisco, sempre que o cãozinho subir em cima daquele local que você determinou. E depois você vai tentar unir esses comandos. Fala o nome dele, entrega o petisco. Ele segue a sua mão, você entrega o petisco. Depois ele segue a sua mão em cima do target, que é o local que você criou, para ele subir. Quando ele subir em cima desse local, você entrega o petisco. Aí depois você começa os comandos básicos, como senta, que é ensinar o cão a cheirar o petisco. Aí ele levanta o petisco para a cabeça dele. Depois faz o exercício do deita, depois faz o exercício de andar junto. E assim, são os comandos de início que eu sempre indico, que são começar com esses daí. Muito obrigado, muito obrigado. A Joselene fez a seguinte pergunta, ela disse, como eu faço para a minha cadela de nove meses parar de fugir pelo portão? Um detalhe importante, a idade não está muito relacionada à questão de fuga e nem à de muitos outros treinos. Não é porque ela tem nove meses, não é porque ela tem três meses, um ano, cinco anos, dez anos, ela está fugindo. Porque ela encontrou na rua algo que ela acha muito prazeroso. Ela gosta muito, seja de passear, seja de correr, seja de cheirar portes, seja de cheirar árvores, seja de cheirar o xixi de outros cachorrinhos. Cães amam cheirar o xixi de outros cães. Então, existe algum motivo que esteja fazendo ela fugir. Então, o que é que você deve fazer? Você deve ensinar para ela que dentro de casa é melhor do que fora, do que na rua. Então, o que é que você vai fazer? Você vai se aproximar do portão e sempre que você se aproximar do portão, você vai pegar um petisco que ela queira muito, muito comer. Quando ela se aproximar do portão, você vai criar uma linha invisível, digamos assim, dois metros antes do portão. Quando ela chegar nessa linha invisível, você vai jogar um petisco nas costas dela, longe do portão. E ela vai correr para pegar esse petisco. E que ela vai voltar de novo para perto do portão. Quando ela voltar, você joga de novo esse petisco para longe dela, entendeu? E você vai criar um nome para esse local. Digamos que longe do portão seja... Longe do portão, entendeu? Então, vai para lá. Digamos que você cria, vai para lá, entendeu? Então, toda vez que ela chegar perto da posição, você vai para lá e joga o petisco naquele determinado local. Vai para lá e joga o petisco naquele determinado local. Com o tempo, ela vai entender que quando você se aproxima do portão, o melhor local para ficar é longe do portão. Porque ela ganha longe do portão e fora do portão, quando ela se aproxima do portão, ela não ganha absolutamente nada. Quando você vê que ela está bem nesse exercício, você vai passar para o próximo passo, que é você chegar até encostar no portão. O primeiro treino é você um pouco distante do portão, digamos um metro do portão. E o próximo treino é você praticamente se encostar no portão, vai para lá e joga o petisco naquele mesmo local. Viu que ela está bem nesse treino? Você vai para o passo três. O passo três é colocar a chave ou pegar a maçaneta do seu portão para abrir e vai para lá e joga o petisco naquele determinado local. Passo quatro. Você abre o portão, vai para lá e joga o petisco naquele determinado local. Com o tempo, ela vai associar que quando você se aproxima do portão e abre o portão, a melhor coisa a fazer é ficar distante do portão. Então, aí ela perdeu o desejo de fugir, porque ela entendeu que ficar dentro de casa é muito mais prazeroso do que ficar na rua. Viu para entender? É interessante você entender que a sua bordecola é reativa. Ela tem medo. E por esse medo, ela rosna. Paulo, como é que você sabe que é medo? Porque um cão, quando vai atacar, ele ataca mesmo. Ele não fica de longe rosnando. Quando ele fica rosnando, ele está pedindo que aquilo que ele está rosnando ou aquela pessoa se afaste. Então, ele está pedindo distância. É. Em outras palavras, ele está dizendo, saia daqui, saia daqui, saia daqui. Por que a sua bordecola quer que as crianças saiam? Porque ela tem medo da criança. Muitos cães têm problema com crianças. Por quê? Porque crianças são agitadas, crianças são enérgicas, são elétricas. E essa energia que a criança tem, muitas das vezes, incomoda o cão ou deixa o cão nervoso. A sua bordecola, ela tem esse problema de reatividade porque ela não gosta de crianças por algum motivo. Ou tem medo porque a criança é elétrica demais. Ou porque crianças correm. Ou porque falam muito alto. Então, você deve continuar fazendo esse exercício de dar o petisco. Agora, eu te aconselharia a fazer a questão do target. Como eu falei agora também há pouquinho. E falei aqui na live para os alunos. Que é escolher um localzinho para ela ficar. Seja em cima de uma cadeira, seja em cima do sofá. Seja em cima de uma caminha. Você escolhe um localzinho para ela ficar. E deixando de preferência, fica segurando ela na coleira e guia. E sempre que as crianças passarem por ela, você vai pedir para a criança jogar... Digamos que ela está em cima da caminha dela. Você vai pedir para a criança jogar um petisco dentro da caminha. A criança não vai se aproximar. Não vai tocar nela. Não vai fazer carinho. Não vai ficar estrelando o dedo. Nem ficando soltando beijo. Não vai. Ela simplesmente vai jogar o petisco na caminha e vai embora. Digamos que aqui só sala. Digamos que do lado da sala tem uma varanda. E do outro lado tem um quarto. Então a criança sai do quarto. Quando passar em frente a ela, joga o petisco e passa para a varanda. Quando vem voltando da varanda para o quarto, passou em frente a ela, joga o petisco para ela. E assim sucessivamente. Com o tempo ela vai entender que sempre que a criança passa, a criança não vai tocar nela, não vai fazer nada com ela. E ainda vai dar um petisco para ela. Então ela vai começar a gostar da presença daquela criança ali. Se você tiver certeza que ela não vai morder a criança, aí você tenta levar ela para dar uma voltinha na rua, um passeiozinho. E a criança segurando ela. Pode ser até uma guia longa. Às vezes eu indico uma guia longa. A criança fica perto da cachorra com a guia. E no final da guia você segura só por segurança. Caso a criança solte ela, você está segurando ali como uma trava de segurança. Então se ela gostar de passear, ela entendeu que aquela criança levou ela para passear. Então ela vai ter mais prazer naquela criança. Então resumindo, faz o treino de botar na caminha. A criança joga o petisco. E se possível, quando vê que ela está mais calma, pede a criança para levar ela para passear. E aí ela vai ficar amiga das crianças. Ok? Às vezes é comum que muitos cães, não só staff, mas muitos cães tenham medo de crianças. No caso da mordecole aí, ele é medo. Não é raiva de crianças. Ela age por medo. Por quê? Porque ela rosna sem atacar. O cão que vai pra cima logo sem rosnar, aquele cão é um cão agressivo. O cão que fica de longe rosnando, ou fica latindo, chega bem perto da pessoa e recua, é um problema de reatividade. É um problema psicológico. É um cão que tem muito medo. Então você precisa ensinar o cãozinho a não ter mais medo daquela criança. E como é que se faz isso? Afastando o cão. Esqueça, pessoal. Vou falar aqui uma coisa muito importante. Nós temos na nossa mente a cultura que socializar. Eu sempre falo isso. Eu sempre bato nessa tecla. Socializar é levar pro parquinho, deixar todo mundo pular em cima do outro, deixar o cão cheirar o fundo do outro ali e subir no outro e empinar até morrer. Isso não é socialização nada. Socialização é visual. A socialização mais forte é a socialização passiva, que é um cão na coleira e guia e o outro cão na coleira e guia. Eles caminham próximo, uma distância aí de pandemia. Eles caminham a distância de dois metros um pro outro sem se tocar e sem se cheirar. Então, esses cães estão fazendo a socialização passiva. Isso faz o medo dos cães ir lá pra baixo. Lá pra baixo mesmo. Ensina cães a perder medo de moto, medo de carro, medo de bicicleta, medo de outros cães, medo de crianças, medo de pessoas com chapéu grande, com óculos escuros. Então, isso ajuda muito a socialização passiva. Eu falo muito sobre isso. E ensinar as crianças, ou aquilo que o seu cão tem medo, a pessoa que o seu cão tem medo, dar um petisquinho pro seu cão. Não precisa ser na boca, distância de dois, três metros. Joga o petisquinho até o cão entender que a presença daquela pessoa é agradável e aquela pessoa não quer tocar nele, não quer fazer absolutamente nada. Só pra encerrar esse assunto aqui, o cão tá com medo de mim. Aí eu vou lá fazer carinho na cabeça dele. Nossa. Imagina, pessoal. Eu gosto muito de usar exemplos. Imagina aí um bandido na esquina da sua casa, armado, dizendo Vem cá. Deixa eu fazer um carinho em você. Vem cá. Vou lhe fazer um cafuné agora. Fique tranquilo. O que tu tá pensando, cara? O que tu tá pensando? O que? Você talvez iria por medo da arma, mas você não iria feliz. Nossa. Vou ganhar agora um carinho de um bandido e talvez tomar um tiro. Entendeu? Você iria com muito medo. Então, quando o cão não quer carinho, fazer carinho nele à força não vai fazer com que aquele cão seja mais sociável. Vai fazer com que ele seja mais reativo e tenha um desejo ainda maior de atacar. Então, jogar petisco de longa distância é um excelente treino pra medo de criança, medo de adultos, medo de homens. Tem cães que têm mais medo de homens, outros têm mais medo de mulheres. Então, medo de homens, medo de mulheres, medo de idosos, medo de pessoas com farda. Tem cães que têm medo de pessoas com farda, principalmente quando é farda grande. Jogar petisco a longa distância de 3, 4 metros é um excelente treino. É um dos que eu mais indico pra corrigir esse problema de medo. Ele tem toda a razão. O Ordemar fez uma pergunta bem interessante, inclusive a polêmica. E eu já vi muito vídeo no YouTube ensinando as coisas erradas. Pessoal, o YouTube, o Google, o Facebook, o Instagram são excelentes ferramentas pra você pesquisar. Só que eu sempre aconselho, quando você for pesquisar, você ouvir várias pessoas. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa que eu fico vendo ali, às vezes, dicas de... Eu tô assistindo, eu uso muito, uma das plataformas que eu mais uso é o YouTube. Eu uso mais que o Instagram. E eu fico vendo muito ali, às vezes eu fico vendo dicas e dizem Nossa, essa pessoa falou isso. A quantidade de pessoas, às vezes o vídeo tem 2 mil visualizações. Ele diz, olha, a quantidade de pessoas que esse cara prejudicou, porque ele falou uma coisa sem saber. E a quantidade de pessoas que acreditaram, né? Então ele fez uma pergunta interessante. As minhas cadelas pinches ficam comendo muita grama. E eu já vi muitas pessoas dizendo que quando o cão come grama é porque tá com dor de barriga. E isso, pessoal, é um mito. Pode ser que aconteça, mas é dos casos mais raros do mundo. Na maioria das vezes o cão come grama porque ele gosta do gosto da grama. Tem até uma cliente minha que... Ela diz que a cadela dela pensa que é uma ovelha. Então, o cão come grama por vários motivos. O menor motivo é porque ele tá com dor de barriga. Esse é o menor. As pessoas dizem assim, ah, ele come pra vomitar. Não, ele não sabe que vai vomitar quando come. Então ele come e vomita depois. E depois ele come de novo e ele não sabe. Os cães são muito inteligentes, mas ele não tem um raciocínio lógico pra entender o seguinte. Ah, eu vomitei porque comi grama. É. Amanhã eu vou mais comer grama, não. Não, não é isso. Ele não tem esse raciocínio lógico. Então a maioria dos cães gosta do gosto da grama, do sabor da grama. Outros porque são curiosos. Ver a grama é uma coisa diferente, que ele não tem costume de ver todos os dias. Então ele tem um desejo de botar na boca. Assim como se ele pegar uma pipoca na rua, um chilito, um croque. A minha cidade chamava croque antes. Um chiclete. Tem muitos cães que vão querer colocar chiclete na boca. Um pedaço de osso de galinha. Então a grama é uma novidade pra ele. Então ele vai querer comer. Paulo, mas ele tá comendo grama todos os dias. É porque ele condicionou que sempre que ele vai pra grama ele tem que comer. Então você pode fazer duas coisas. A primeira é ignorar completamente isso. A grama não vai matar ele. Natural. Uma planta. Certo? Que não é tóxica. É ignorar e deixar ele comer grama. Isso é uma das coisas que você pode fazer. Não esquentar a cabeça com isso. E a outra coisa que você pode fazer é sempre que eles forem pra grama, você enriquecer a grama. Você pode, se eles gostam de bolinha, sempre que for pra grama você joga bolinha, joga bolinha, joga bolinha, depois tira eles da grama. Foi pra grama, joga bolinha, joga bolinha, joga bolinha, depois tira eles da grama. Eles vão começar a entender que ir pra grama é sinônimo de brincar de bolinha. Então eles esquecem o desejo de comer a grama. Paulo, eles não gostam de bolinha. Então enriquece o ambiente. O que é enriquecer o ambiente? Pega a ração ou pega pedacinho de peito de frango, pega petisco de carne e espalha vários ali, uns 20, 30 pedacinhos pequenos pela grama. Então eles vão cheirando e vão começando a usar o faro e vão caçando aqueles petiscos. Então ao invés de comer a grama, eles vão comer o petisco que tá na grama. Quando eles entenderem que sempre que vão pra grama é pra procurar petisco, vai ter um dia que você não precisa mais colocar petisco. E eles vão pra grama só pra farejar e pra brincar e vão perder esse desejo de comer a grama. Mas se isso não lhe incomoda, deixa eles comerem grama e pensar aí que são ovelhas, cabritas, cabras. Você sabia que quem gosta de vasilha, de prato, de comedouro, somos nós? Nós temos a cultura de comer em prato, né? Prato de louça, eu não sei, prato de vidro. Nós temos essa cultura de comer em pratos. E nós passamos essa cultura pros cães, que é comer em vasilhas. Mas cães, por natureza, gostam de comer no chão. Sabia, não? Então você não vai tá fazendo mal nenhum aos cãezinhos se você pegar a ração e espalhar na grama e eles vão sair farejando. Vai estimular o faro deles, vai deixar eles mais calmos, mais tranquilos, porque é bom estimular o faro do cão, a audição do cão, o paladar do cão. Faz muito bem pra saúde deles, tá bom? Qual a quantidade de repetições que você faz pra cada exercício? Se você fizer um treino, digamos que é senta. Senta e dê um petisco e pronto, já foi um treino. Foi um treino curto, mas foi um treino. Agora, se você puder fazer 15, 18, 20, melhor. O número adequado seria entre 21 e 30 repetições. Eu gosto do número 25, tá bom? Então você faz, você quer ensinar o seu cão a sentar. Você repete 25 vezes. Senta, sentou, joga o petisco no chão. Não dá na boca dele, por quê? Porque senão ele permanece sentado. Senta, sentou, joga o petisco assim, 30, 40 centímetros. Só pra ele se levantar e comeu. Assim que ele terminou de mastigar, você senta. Três, senta. Quatro, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Chegou em 25. É, muito bom, galera. Parabéns. Faz um carinho nele. Dá ali quatro, cinco petiscos a mais. E encerra o treino. Depois vai fazer o treino no dia seguinte. Ou dois dias depois. Ou no mesmo dia, à noite. Se você fez de manhã, faz à noite. Se fez à noite, faz no outro dia de manhã. Entendeu? Mas, respondendo a sua pergunta. Eu gosto do número 25. Vinte e cinco repetições pra cada exercício. O Flávio disse que tem uma cachorra pastoral em mão. E ela tem muito problema com truvões. E Flávio, eu tenho uma notícia não muito agradável. É um problema demorado de resolver. Mas que dá pra resolver. Problema de medo, de barulho. É um dos problemas mais difíceis de resolver com o cão. Por quê? Porque requer paciência da sua parte. Mas dá pra você ajudar ela sim. Tá bom? O que é que você deve fazer? Você deve começar colocando o som de trovão bem baixinho no seu telefone. E você deve ter nas suas mãos aquilo que ela queira muito. Vou dar um exemplo. Se ela gosta muito, tem que ser um prêmio que ela queira demais. Se ela gosta de passear, você coloca o som de trovão no seu telefone, baixinho. E leva ela pra passear. No dia seguinte, a mesma coisa. Você pode repetir isso aí por cinco, seis dias consecutivos. No sétimo dia, você vai mudar o treino. Você vai colocar o volume um pouco mais alto. Digamos, na metade do seu telefone. Ouviu o barulho do trovão? Coloca a coleira e a guia. Vai passear. Ouviu o barulho do trovão? Coloca a coleira e a guia e vai passear. Treina mais cinco, seis dias aí. No próximo treino, no terceiro treino, você coloca no volume máximo o barulho de trovão. Coloca a coleira e a guia e vai passear. Até ela entender que quando ela escuta o barulho de trovão, ela vai passear. Quando estiver chovendo, que você não ouviu o barulho de trovão e ela ficar com medo, você ignora. Você não pode pegar ela na hora que ela tá com medo e levar pra passear. Porque senão ela pode entender o quê? Só fui passear por causa do medo. Porque fiquei com medo. Então vai aumentar o medo dela. Você tem que ser na hora que você ouvir. Agora, você ouvir o trovão, corre, pega a coleira e coloca a coleira nela e ela vai passear. Se gosta de bolinha, trovão, joga a bolinha. Se gosta de frango, trovão, joga o frango. Geralmente, o medo por som, o cão não quer comer. Quando é medo de outras coisas, medo de um gato, medo de um cachorro, às vezes o cão aceita comer. Quando é medo de som, de carro de som alto, fogos de artifício, barulho de chuva, de trovão, de raio, geralmente o cão não quer comer. Então você precisa usar uma coisa mais atraente, né? Como um pedaço de carne mesmo, ou um passeio, ou uma bolinha. Aquilo que o seu cão realmente queira muito. Geralmente eu indico passeio na hora de ir pra cães que tem medo de som alto. Tá bom? Então faz esse teste. Começa no telefone. Depois, quando tentar no volume máximo, vai pra sua TV, coloca na TV lá, ou no computador, não sei, no alto-falante, numa caixa de som, transmite via Bluetooth, não sei. A forma que você vai fazer isso. Mas vai treinando pra ela ouvir, pra ela entender que assim que ela escuta o trovão, ela ganha o passeio. Tá bom? Tudo bem. O Anderson fez uma pergunta. Ele disse que tem um beagle. Esse beagle foi encontrado, né? Provavelmente adotado. E ele tem muitas plantas em casa. E Anderson, você tem aí um probleminha nas mãos, mas que dá pra resolver. Por que eu falo um probleminha? Porque beagle tem muita energia. E uma das coisas que o beagle mais gosta de fazer é de destruir. E você tem uma raça que gosta de roer plantas. Às vezes de arrancar plantas pela raiz, de quebrar os troncos, os caules das plantas. Então, o que é que você deve fazer? É um trabalho difícil, delicado, mas que tem resultado. Beagle geralmente destrói muito, porque tem muita energia acumulada. É uma raça que é ansiosa e é uma raça extremamente curiosa. Tudo que é novo, eles querem mexer. Você precisa expulsar essa energia de dentro dela. E como é que faz? Através de passeios. Quem tem uma esteira dentro de casa, tem um ouro. Tem um ouro mesmo. Porque você pode colocar várias vezes por dia o seu cãozinho pra fazer esteira. E está drenando essa energia que ele tem, que faz ele ter os desejos de fazer as coisas erradas. Então, você deve brincar de bolinha dentro de casa. Você deve passear com ela. Você deve fazer brinquedos interativos. Como são os brinquedos? Pegar uma garrafa pet, uma garrafa de refrigerante. Você faz uns dois buracos, assim, menor que uma moeda. Coloca a ração dentro. E ela vai passar a comer naquela garrafa. Ela vai empurrando. Tem brinquedos que já são prontos, né? Pra você fazer isso, colocar dentro. A garrafa pet também ajuda bastante. Se ela amassar a garrafa toda, depois você vai ter que tirar a tampa ou cortar a garrafa. E tirar a ração de dentro. Você pode congelar a ração. Se ela come 150 gramas de ração. Você mistura 150 gramas de ração com 150 ml de água. Congela. E dá pra ela congelada. Então, ela vai preferir comer aquela ração congelada. Você pode colocar um pouquinho de petisco dentro. Pra aumentar o paladar dela, né? O desejo de comer. Ela vai preferir comer aquele petisco do que ruer as suas plantas. E outra coisa que você pode fazer. É espalhar vários petiscos por perto da planta. Então, quando ela for pra planta, já com o pensamento maldoso. Eu vou quebrar aquela planta. E ela chegar perto da planta e sentir o cheiro dos petiscos. Ela vai preferir caçar. Porque o bigo é um caçador nato. Ela vai preferir caçar aquele petisco do que estar mexendo nas suas plantas. Mas o que você mais tem que fazer é gastar a energia da sua cachorrinha. O Romão fez a pergunta que tem um cachorrinho que se dá bem com crianças. Se dá bem com pessoas. Porém, quando vê carro, quando vê moto, ele vai pra cima. Esse problema iniciou... Eu não sei se esse cãozinho já estava com você. Mas esse problema iniciou na segunda fase da vida do seu cãozinho praticamente. Em média de 65, 70 dias até 4, 5 meses de idade. O seu cãozinho começou a ter medo de carros. Começou a ter medo de motos. Só que talvez você... Eu não sei se ele já estava com você. Talvez você não percebeu. E ele veio mostrar isso agora. Eu sempre uso o exemplo, pessoal. Sempre uso o exemplo das pessoas. Ele foi de repente. Nada de repente. Paulo, meu cachorro atacou de repente. Não, ele já estava com o desejo de atacar há muito tempo. E ele estava controlando esse desejo de atacar. Então, um dia ele não aguentou mais e foi lá e atacou. Então, nada acontece de repente. Acredite. Paulo, meu cachorro estava acertando xixi bem direitinho. De repente começou a errar. Não foi de repente. Já estava acontecendo alguma coisa por trás da psicologia que você não estava vendo. Talvez não conseguiu observar. E fez o seu cachorrinho cometer aquele ato ali do erro. Então, esse medo deles é medo. Geralmente, quando cães atacam carro, moto, eles são medrosos. Eles não gostam daquele barulho. Aquele barulho alto. Então, eles acabam atacando. E eles acham que o carro foi embora porque eles atacaram. Vou dar um exemplo para você. A moto vem aqui. A moto vem passando aqui. A moto vai passar. Que ele venha a latir ou não. A moto vai passar. Só que ele acha que ele está bem aqui no meio. Quando a moto passa, ele começa. A moto está perto. Consegui. Consegui. A moto foi embora. Ele não sabe que a moto iria embora mesmo que ele não tivesse latido. Então, ele vai ficar. O cachorrinho está aqui. O que é que você tem que fazer? Eu até usei um exemplo agora antes para falar de crianças. Você precisa fazer o seu cãozinho gostar de moto. Como que faz isso? Pagando ele sempre que ele vê uma moto. De preferência, seu cãozinho come sete horas da noite. Você não dá comida para ele sete horas da noite. Vai para a rua. Vai para a praça. Leva ele. Leva um petisco bem superior à ração dele. Eu gosto muito de frango e carne. Tá bom? Então, leva um petisco para ele. Quando a moto vem se aproximando de longe. Você vai entregando petisco. Petisco, 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 petisco. A moto parou. Você para de entregar petisco. Corta vários pedacinhos pequenos. Está vindo um carro. Petisco, 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 petisco. Passou o carro. Não entrega mais petisco. Até ele entender que ele só ganha petisco quando se aproxima um carro. Ou quando se aproxima a moto. Então, com o tempo. Isso vai demorar alguns dias. Talvez sete, oito, dez dias. Com o tempo. Quando ele entender que só ganha petisco quando se aproxima um carro ou uma moto. Ele vai perder completamente esse desejo de atacar. E vai focar mais em você. Quando vir uma moto, ele vai olhar para você quase que falando. Cadê o petisco? Está ali a moto. A moto está ali. Cadê o petisco? Entendeu? Então, paga o seu cãozinho antes dele começar a latir. São a maioria dos cães não aceitam o comando não. Por dois motivos. Um, porque eles não conhecem o comando não. Dois, por três motivos. Dois, porque eles não gostam do comando não. E três, porque o não simplesmente não tem efeito nenhum sobre eles. Então, você precisa, sempre que falar a palavra não, você precisa fazer algo desconfortável para o seu cão. Vou dar um exemplo. Ele está lá arruendo o ossinho, você vai começar a treinar o não. Entendeu? Não. Aí você vai e tira o ossinho dele. Ele está lá latindo. Não que ele vá latir para uma visita, mas vou dar só um exemplo. Ele latiu para a visita. Você não e coloca ele preso dentro de um quarto por dez minutinhos. Isso é uma punição. Não vai machucar o seu cão em nada. Porém, você está treinando ele que o não é uma palavra de eficiência. Que o não sempre vem acompanhado de alguma coisa. Quando ele entender que sempre que ele... Nem que você tome o ossinho e depois você devolva. Mas quando ele entender que sempre que ele escuta a palavra não, ele de alguma forma é punido. Aí o não vai começar a ter autoridade sobre ele. Então, você vai falar não e ele vai passar a lhe dar mais atenção. Passar a lhe obedecer na rua. Latido e uvado também é típico de cão ansioso. Eu não sei qual é o seu cãozinho, mas geralmente o cão que gosta de uivar. Akita gosta de uivar. Husky siberiano gosta de uivar. Às vezes, Golden gosta de uivar. Às vezes, Border Collie. Mas na maioria das vezes, quem gosta de uivar são Akitas, Husky siberianos. Eles uivam muito. Uma coisa que você precisa primeiramente fazer é ensinar o seu cão a ficar só. E uma das coisas que você deve fazer, que são muito importantes, é você pagar o seu cão quando sai de casa. Um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, um, dois, três pra mim. Agora precisa pagar algo que ele queira muito. Vou dar um exemplo. Eu sempre uso peito de frango congelado. Você pega um pedaço de peito de frango de 100 gramas, coloca 100ml de água, congela completamente congelado e entrega pro seu cão quando for sair de casa. Você pode fazer, mesmo que você não vá sair de casa, você pode fazer esse treino. Entrega o frango pra ele, fica cinco minutinhos fora de casa e com cinco minutinhos você volta. Se ele ainda estiver comendo o frango, você vai lá e toma. Não dá mais o frango pra ele. Tá bom? Ele tem que entender que perde quando você chega. Então ele vai falar, se eu uivar, se eu latir e ela voltar, ela vai voltar, mas eu vou perder o meu frango. Tá bom? Então você vai lá, paga, ele sai, passa cinco minutinhos e volta. Depois seis minutinhos, sai, passa seis minutinhos e volta. Passa sete minutinhos e volta. E assim ele vai aprendendo a ficar mais tempo sozinho. E um outro exercício que eu uso muito é o exercício do Target, que eu falei um pouquinho antes aqui. Vou resumir aqui, que é ensinar o cão a ficar em cima de qualquer determinado local. Seja uma caminha, seja uma cadeira, seja um sofá. E você vai se afastando do seu cão. Faz o treinamento do FICA. Eu ensino o FICA passo a passo. Tem aqui no meu Instagram. É um exercício muito importante pro seu cãozinho aprender a ficar só. E pra encerrar, nunca dar atenção quando ele estiver chorando ou uivando. Tá bom? Se você dá atenção, você confirmou aquele mau comportamento. Ah, e outra coisa também, gastar a energia dele, correr e fazer caminhada também ajuda bastante. Mas desses todos, o que eu mais gosto é a questão do franguinho. Paulo, mas eu boto o frango e ele não come. É porque ele não está com apetite. Então você tenta sair no horário que você sabe que ele está com apetite. Coloca o franguinho congelado e sai. Isso acontece com alguns cheats, apesar de ser uma raça tranquila. Mas eu pego muitos casos como esse, tanto online quanto presencial. Uma coisa que você não pode fazer, em hipótese nenhuma, é dar o petisco. Eu sei que às vezes ele pega uma coisa que você precisa tomar urgente, né? Digamos, se ele pegou um telefone, alguma coisa que você acha que vai dar um prejuízo ou que vai fazer mal à saúde dele. Aí você se vê num beco sem saída, você vai dar um petisco. Mas se for uma coisa que não vai lhe prejudicar, eu aconselho você não dar petisco. Tá bom? Eu sei que não por maldade, mas eu sempre gosto de usar exemplos. Quem me conhece vai saber disso. O que é que você está fazendo? Digamos ali que um mirim, um assaltantezinho ali, foi lá e tomou o telefone de uma mulher. Aí a polícia chega e dá um notebook pra ele. Tomou um telefone de mil e a polícia dá um notebook de cinco mil. Não, nada a ver, irmão. Entendeu? Então ele tomou um telefone de dois mil, a polícia chega e dá um de cinco mil. Então ele pagou por aquele cara ter assaltado. Então o desejo dele de assaltar vai ser muito maior. Quando o seu cãozinho pega ali uma coisa que você não quer e você vai lá e dá um petisco, você aumentou o desejo dele de pegar aquilo errado uma próxima vez ou uma outra coisa. Então o que é que acontece? Você, a primeira coisa, em hipótese nenhuma, você deve tentar tomar aquilo que tem do seu cãozinho. Segunda coisa, que é um método radical, um método rápido, mas que às vezes ajuda muito, é você pegar coisas e colocar um sabor diferente nessas coisas. Vou dar um exemplo. Digamos que ele pega uma bolinha de papel quando essa bolinha de papel cai da mesa. Então você pega a bolinha de papel, amassa a bolinha de papel aqui em cima da mesa sem ele ver. Você passa alguma coisa que tenha cheiro forte. Pode ser vinagre, pode ser álcool em gel. Você passa bastante álcool em gel na bolinha e você derruba a bolinha sem querer. Ah, derrubei a bolinha aí, hein? Sai com a bolinha minha, pode achar. Ele vai lá e... Peraí, peraí, eu vou pegar já, peraí. Calma aí, pega já, pega já. Aí ele vai lá, cheira, vai pra um lado, vai pro outro. Dá uma resmungadazinha, dá uma reclamada e sai. Então você tá começando a ensinar pra ele que nem tudo que cai no chão é legal. Ele vai começando a perder o interesse das coisas que caem no chão. Tá bom? Então isso é um exercício que vai te ajudar muito. Se você puder fazer isso todos os dias, ele vai perdendo o interesse. Quando você fez ali esses exercícios uns dois dias, vê que ele já tá rejeitando, não tá mais pegando, aí você vai começar a introduzir a palavra não. Pega a bolinha de papel, enche de álcool em gel, joga perto dele e fala não, e ele vai cheirar e vai se afastar. Ele vai começando a entender que a palavra não tem um efeito. Olha, toda vez que ele fala não, é uma coisa que eu não quero. Aí quando cai uma coisa que ele quer, você vai falar não e ele vai, opa, começar a obedecer o não. O não vai começar a ter autoridade sobre ele. Uma outra coisa que você pode fazer, Luciana, é colocar um peitoralzinho nele. Como é um animal de pequeno porte, geralmente eu indico peitoral, né? De médio a grande porte, às vezes eu indico coleira, mais fácil. Não falo pra passeio, falo pra treinar, tá bom? Mas você pode fazer com o seu cãozinho também, apesar de ser pequeno porte. Coloca a coleirinha nele, compra uma cordinha no depósito, né? Compra uma cordinha no depósito de cinco metros. E deixa ele pegar uma coisa, deixa ele ficar no chão uma coisa. Quando cair, você fala não e vai puxar ele pela cordinha. E vai tentar ficar longe, deixa sua perna longe pra ele não te dar uma mordida. E você vai ficar segurando ele na cordinha. Incansavelmente, ele vai demorar, mas ele vai soltar. Quando ele soltar, você tira aquela coisa de perto dele, espera aí mais ou menos uns dez segundos após isso, depois libera ele, ele tá solto. Então pegou, não, e puxa a cordinha. Não, e puxa a cordinha. Geralmente, cães que pegam coisa, eles se escondem. Eles vão pra um canto de parede, ou pra ele baixo de uma cama, que é justamente pra se proteger. Se vinha pra cá, eu vou pegar. Aí quando você põe a cordinha, você empata ele de fugir. A cordinha é só praticamente pra isso. Pra você poder puxar ele, e empatar ele de ficar longe de você. Então você puxou, aí você tem mais facilidade de fazer ele não ficar pegando aquelas coisas que caíram no chão, tá bom? E questão de rodar o pegador, qualquer outra coisa, isso aí também vai ajudar bastante, quem sabe, resolver 100% esse problema. Não deixe ele ficar te mordendo, sempre que ele tentar te morder, ele vai tentar morder uma segunda vez, então controla ele com a coleira e guia, pra evitar dele tá te mordendo, tá bom? Tchau, tchau, tchau.